A gente fala de cursos qualificação agora porque o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, em parceria com o Sistema S, iniciou a qualificação com premiação que visa levar capacitação para os profissionais dos bairros da cidade. Acompanhe a reportagem. A primeira etapa do projeto realizado na semana passada foi oferecido um curso básico de Word, Excel, PowerPoint por meio da carreta MS Qualifica, com a participação de 20 alunos. Para fomentar o engajamento foram sorteados 10 brindes entre os participantes. Segundo Eurit Silveira, presidente do sindicato, o projeto busca atender a demanda específica da cidade e facilitar a inserção profissional. A gente fechando uma parceria com todos eles e mostrando pesquisa que a gente tem há anos. E nós sempre trabalhamos com qualificação profissional. Uma coisa que eu sempre passei é que os sindicatos têm que trabalhar com educação, qualificação e requalificação profissional. Desde que eu assumi o sindicato, a minha meta, o meu objetivo sempre foi esse. Infelizmente, o país demora muito para as pessoas entenderem o que o país vai passar, o que vai acontecer. A gente sabe que se nós conseguimos melhorar as pessoas, eles vão melhorar as empresas, eles vão melhorar o salário deles, eles vão subir de cargo. Então, o que nós sempre passamos é que as pessoas têm que se qualificar. O objetivo é facilitar o acesso aos cursos, permitindo que as aulas aconteçam perto das comunidades, ao invés de forçar os participantes se deslocarem para longas distâncias. Além da qualificação técnica, o programa também vai premiar aqueles que completarem os cursos, reforçando o compromisso de promoção, não só do aprendizado, mas também da motivação. Esse projeto, Ana, nós estamos indo para os bairros, mas com o Sistema S, que eles têm o dinheiro e eles têm condições de essa estrutura. Mas nós não podemos estar levando o pessoal no Sistema S. Eu acredito que eu tenho que levar o Sistema S até onde eles estão. Ou levar, um exemplo, a Evoluir RH, também é parceira nossa. Então, qualquer espaço que nós tivermos, nós vamos levar a qualificação profissional. Vou dar um exemplo. Nós temos uma igreja na Vila São João. Essa igreja está fechada. Eu já falei com a pastora, eles vão reabrir ela para nós levar a qualificação profissional. De repente, lá, nós estamos acertando com o Senac e, de repente, leva um curso de barbeiro e de manicure. Nós estamos dando uma olhada lá perto do Predin. De repente, nós levamos um curso de operador de caixa de supermercado. A gente achar um local lá e daí esse trabalhador vai e faz o estágio dele, faz um mercado Tomé. Que ali tem tudo, né? Então, na parte de teoria, a gente tem que arrumar uma sala. Agora, na parte prática, nós temos uma empresa ali. Então, é isso que a gente vai levar para as empresas. E quem fizer o curso, no final do curso, ainda nós vamos sortear 10 prêmios. Entre as lagoas, sobram vagas de emprego. Algumas são difíceis de serem preenchidas devido à falta de mão de obra qualificada. Outras, porque as pessoas não têm interesse. Mas, para qualificar esta mão de obra e preencher essas vagas, hoje disponíveis no mercado, é que o Sindicato dos Empregados do Comércio, em parceria com o Sistema S, está oferecendo cursos de qualificação profissional. O mínimo que a pessoa tem que ter, pelo menos, é um treinamento antes dele começar a trabalhar na empresa. Então, você pega uma pessoa qualquer, não é culpa dele, ele é despreparado, ele não conhece o produto, ele não conhece venda, ele não conhece nada. Ele nunca trabalhou. Aí você joga ele dentro de uma empresa e acha que é resultado. Como que você vai ter resultado sem investimento? Então, o sindicato está aí para isso, que é uma visão que eu sempre tive de sindicato. O sindicato tem que estar... O papel que ele faz já é um papel normal, de brigar por salário, por melhorias e tal. Mas o sindicato, qualquer sindicato, na minha opinião, eu falo isso na nossa federação, eu falo na confederação, o sindicato tem que estar... O número um dele tem que ser qualificação profissional, tanto do trabalhador como do empresário.